Oi gente, a gente está aqui com Preta Gil logo após esse ensaio maravilhoso para Cosmopolitan, capa de... Fevereiro! Fotografado por... André Nicolau! Maquiagem de Crisa Carvalho. E a gente vai fazer um quiz, um bate-papo, para essa pessoa que a gente tem pouca intimidade, não é mesmo? Pois é, a gente está aqui com... Você já apresentou algum programa de TV? Eu também, gente, eu também. Qual é o pior tipo de boy para se pegar no Carnaval? Boy grudento, no Carnaval você não quer apego, né gente? E o melhor boy, qual é? Ali da turma, curtindo, aí rola um beijo, Aí se você vai para outro bloco, se você vai para outro camarote, ele também não desencana, daqui a pouco encontra de novo. Aí vai rolando, vai... Carnaval, gente. Vai indo, vai indo, deixa aqui, beijar um, beijar dois, beijar três, hoje já beijei, vou beijar, mas você terminou essa música? Qual é a mulher mais fashion do mundo para você? É sério, lá a pergunta. Sério? Nossa! Qual a mulher mais fashion? Pode ser morta, já. Já. Meu Deus, meu Deus. Ué, pode ser um ícone. Ah, você falou de morta e não tem nem dúvida que a Frida Kah, é a mulher mais incrível, assim. Ela é única, é de uma personalidade única, de uma estética única, ela lançou moda, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que... Ousada. Eu quero saber o que você leva no seu kit de sobrevivência no Carnaval. No caso, a minha fonoaudiola, não sou mais fuliana, né? Eu sou uma artista que trabalha todos os dias no Carnaval. Quando eu era garota, cara, assim, tipo, um tênis velho, um bom shortinho, dinheiro malocadinho, né? Se você for pra rua. Você já usou uma roupa que não achava bonita, mas como disseram que era moda, que era o último grito da moda você usou? Com certeza. Se nunca, desde garota, uma amiga fala, tá... E outra coisa, não confia, desconfia. Quando uma amiga fala, tá linda, amiga! Pode trocar a roupa. Tira um pouquinho. Não, isso é amiga da onça, isso não é amiga de verdade. Amiga de verdade fala. O melhor elogio que você pode receber, qual é? O melhor elogio que você pode receber, qual é? Eu não ouvi. Graças a Deus, eu recebo muitos elogios, e eu acho que você sente quando ele é verdadeiro. Você tá com o cabelo destruído, a pessoa fala, Ah, você quer ver o litro? Fala, falsa, né? Mentira. Pra mim, beleza, não tem a ver com uma coisa estética, uma forma, tem a ver realmente com uma energia. O que todo mundo diz que é brega, mas você ama usar, já que você acha que beleza não tem a ver com estética. Eu joguei todas as minhas calças semibags fora, me arretendo muito, porém, eu não encontro mais. Pochete, tá uma febre de pochete agora. Você já tem um, é que é bom. Tudo volta, né? Não, primeiro tudo volta. Nunca, tipo, agora, não pegue o seu mocassini, sei lá, já jogue fora, não pegue a sua calça flat, que você acha que já saiu de moda, não dá, amor, daqui a pé. Flat é ótimo. Flat. Tô super na moda, só que não sei. Flat. Você posta tudo na internet, menos... Ah, menos muita coisa, né? Muita coisa. Eu transar com o meu marido. Não só porque eu sou muito desapegada de celular. Meu celular hoje rodou na mão de todo mundo nesse set. Eu não tenho isso. Se você perguntar minha senha, eu vou te dar, vou falar, olha, atende. Então, assim, é muito chato. Tem horas que você tá mostrando foto, assim, ai, eu tô gostando da minha neta. Ai, minha neta, não passa, mano. Não é legal, amor, não é legal. Não adianta nem pedir. Você nunca vai me ver usar. Essa palavra nunca, pra mim, é uma coisa um pouco radical, porque eu me permito me reinventar diariamente. Hoje, por exemplo, a gente fez um ensaio que eu me vi ali de maneiras que eu nunca tinha me visto. Eu descobri poses que eu nunca tinha feito, eu descobri ângulos meus que eu nunca tinha descoberto, eu descobri decotes, eu descobri o jeito de usar. Isso aqui que a gente tá vivendo é uma passagem. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a cinco segundos. Nós sabemos. A vida é sagrada, eu valorizo muito isso aqui. E eu não posso me blindar. Eu não vou crescer, não vou amadurecer, não vou virar ninguém. Se eu ficar... Eu sou assim, eu sou sábado, eu acredito nisso, acredito... Gente, eu acredito na vida, acredito nas pessoas, na energia. Ser feliz e fazer o máximo de pessoas em volta da gente, ser feliz, até longe da gente feliz. Beijo, beijo. Obrigada, Cosmopolitão, eu meiço. Tudo me interessa, tudo tem mistério, sou devota da paixão.